E aí, pessoal? Eu sou o coordenador, professor Marco Nildo Viegas, professor de língua portuguesa. Sou pedagogo e concurseiro. Se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marco Nildo Viegas. E isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Também tá aí no rodapé do vídeo o meu Pix, que é o e-mail. E se você puder contribuir, dá uma força aí, certo? Não importa o valor, um real, cinquenta centavos, fique à vontade. Mas também, se você não puder contribuir, você me coloque nas suas intenções, das orações, né? Pedindo adeus sempre por minha saúde, pra fazer vídeos assim. E ajudar pessoas a conseguirem seu emprego público. Nós aqui não iremos dar dica de cursinho. É leitura dos textos teóricos dos sites oficiais, do site da Assembleia, do site do IFAO, Instituto Federal de Alagoas, do site da Prefeitura, do site do IBGE, monografias e etc. Você, se possível, dá aí um like, né? Pra me ajudar. E quando passar a prova, você acertou todas as questões por ter visto esse vídeo. Então você volta aqui nos comentários e me diz, né? Me dá um feedback. Professor Marco Nildo Viegas, eu acertei todas as questões. Obrigado, gratidão, porque isso também me faz feliz. O meu objetivo é fazer com que as pessoas estudem, leiam os textos teóricos dos sites oficiais e, assim, façam uma boa prova, certo? Nós iremos aqui começar com a bandeira da cidade de São José da Tapera. A bandeira, ela é retangular, dividida em três retângulos. No lado esquerdo, o azul, ao centro, o retângulo branco e, no lado direito, o retângulo verde. Nesse retângulo, ao centro, que é branco, tem o brasão. O azul, ele vai simbolizar as águas, o branco simbolizar a paz e o verde simbolizar a natureza. No brasão, nós temos o lema, que muita banca pede esse lema, tem que memorizar. Trabalha, planta e cria, certo? Então, são três verbos, três palavras, verbos, que mostram toda a situação dos moradores da cidade. Que é um povo trabalhador, povo que vive da terra, né? Então, trabalha, planta e cria. É o lema da cidade no brasão. O brasão tem, do lado esquerdo, um ramo de algodão, certo? E, do lado direito, eu não consigo identificar. Não sei se é cana-de-açúcar, não sei se é o agave, ok? No escudo, ao centro, nós temos a cruz, em símbolo amarelo, com a cor amarela, e a cruz vazada branca. Então, esse amarelo simboliza a riqueza, viu? Então, aqui, e a religiosidade. Do lado direito, ainda do escudo, né? Que ela é dividida em três partes. O lado esquerdo é a cruz. E, do lado direito, é a lagoa, que é simbolizando a fertilidade do solo e a abundância da água. E, na parte inferior do escudo, nós temos uma árvore simbolizando aí a natureza, né? Que é, justamente, de como a cidade, ela é, assim, envolta a natureza. Nós iremos, também, agora, falar sobre o hino, que muitas bancas também pedem. O hino da cidade de São José da Tapera foi escrito pelo coronel Gilvan. E a melodia, ninguém não tem identificação, certo? Algumas bancas pedem o nome de quem fez a letra do hino, ok? Então, memoriza aí, coronel Gilvan, certo? Algumas bancas pedem isso. E a melodia, ninguém tem essa informação. Não achei essa informação em nenhum site oficial, certo? E o hino, ele vai tratar de aspectos geográficos, aspectos históricos, aspecto da emancipação política, certo? Aspecto do povo, né? A característica do povo. E também da religiosidade, com o cruzeiro, com o São José, que é o padroeiro, certo? Então, nós temos aqui toda essa interpretação no hino da cidade de São José da Tapera. Vamos ler. Surgiste de uma casinha velha, em terras férteis, a garoa, entre riachos e serras, às margens de uma lagoa. Então, aqui nós temos, né? A casinha velha se refere naquele primeiro comércio, do primeiro morador que abriu esse comércio e daí se desenvolveu a cidade, né? Terras férteis, com a lagoa, né? Que tem uma lagoa importante, bonita, né? Na cidade, riachos, serras. Na segunda estrofe, em 24 de dezembro, o céu resplandeceu, eclodiu a liberdade e Tapera floresceu. Então, 24 de dezembro, se referindo à eclosão da liberdade, que é justamente a emancipação política. E aí, Tapera começou, né? São José da Tapera começou a se desenvolver, a florescer por si próprio, sem estar sendo distrito de nenhuma cidade. Para seres independentes dos grilhões do atraso, vida de irmãos inocentes pelo inimigo foram ceifadas. Então, aqui, né? A questão da liberdade, né? Os grilhões do atraso foram quebrados, né? Apesar de ter os irmãos inocentes perdido sua vida, né? Pelo inimigo, mas aí a cidade enaltece a bravura desses homens. O lábaro ostenta o cruzeiro, símbolo do amor e do Redentor. São José é o nosso padroeiro, teu povo é trabalhador. Então, aqui nós temos a questão da religiosidade, como foi falado, o cruzeiro que tem na cidade, que é símbolo do amor, do Redentor, né? Que São José é o padroeiro. Algumas bancas pedem o nome do padroeiro, se liga aí a data da emancipação, padroeiro. Teu povo é trabalhador, né? Essa característica do povo da cidade de São José da Tapera. E fulguras belas e altaneira, entre as estrelas do sertão, teus filhos fiéis escudeiros, guardiões do amado Torrão. Então, a cidade que ela saiu de uma cidade pobre para uma cidade desenvolvida, uma das cidades mais populosas do sertão, né? Ela tá brilhando, certo? Bonita, altaneira, né? Ela tem uma altivez grande, que justamente tem seus filhos como os guardiões daquele torrão. Indo para mais dados, nós temos aqui a Assembleia Legislativa de Alagoas, que fala sobre a história da cidade. A colonização de São José da Tapera foi iniciada em 1900. Então, é bom frisar esse dado aqui, né? A colonização de 1900, viu? Frisa isso aqui, memoriza aí. Que tinha uma fazenda existente no local, onde hoje está a cidade. Era uma propriedade agrícola, certo? Aqui, a propriedade agrícola, pertencente à família Marciano. Próximo à fazenda, residia seu Antônio Massuá, que era o Antônio Francisco Alves. Certo? Então, anos depois, chegou a cidade, procedente da cidade de Pão de Açúcar, o seu Afonso Soares Vieira, que ali instalou uma casa de comércio. Então, que é o que está justamente no hino, né? Está no hino, certo? E falando sobre aquela casinha que começou a cidade. Anos depois, ali, chegou ele para fazer o comércio e, tempos depois, foi criada uma feira de grande aceitação pelos moradores das vizinhanças. Aí, essa iniciativa fez com que a presença de agricultores de outros municípios conhecessem a fertilidade das terras locais, né? E, incentivando eles a instalar propriedades naquele núcleo populacional que ali se formava. Então, começou a proliferar as casas de taipa, né? Que são chamadas, comumente, de taperas. Daí, o nome São José da Tapera. Então, olha, o que a banca vai pedir? Vai pedir o nome de quem pertencia à fazenda, à propriedade agrícola. Vai pedir o nome desse morador aí, Antônio Francisco Alves, Antônio Massuá. Como também quem instalou o primeiro comércio, viu? Que foi o Afonso Soares Vieira. Assim também como o nome, surgiu o nome de São José da Tapera. Então, surgiu através de casas de taipa, construídas naquele núcleo populacional, que foi fundado ali no comércio, né? Daquela casa de comércio de seu Afonso Soares Vieira. Em seguida, foi construída uma capela, né? Dedicada a São José, que é o padroeiro da cidade. Geralmente, toda primeira capela é dedicada ao padroeiro da cidade. E aproveitaram a existência das edificações simples, batizando o local com o nome de São José da Tapera. Alguns dados do município também são pedidos. Alguns aqui no site da Assembleia Legislativa estão desatualizados. Mas os mais importantes eu vou falar agora. Algumas bancas pedem a mesorregião. No caso, é o Sertão Alagoano. Então, lembrem disso aqui, memoriza. Memoriza também a micro-região, que é Santana do Ipanema. E também memoriza os municípios limítrofes, que de acordo com a Assembleia Legislativa, é Carneiros, Santana do Ipanema, Piranhas, Pão de Açúcar, Monteirópolis e Olho da Água das Flores. A altitude, acima do nível do mar, de 200 metros. O clima é quente, tropical, semiárido, quente. Aí, estudar, memorizar os municípios limítrofes, certo? E a questão do clima também, né? O clima é quente, é semiárido, certo? E nós temos essas informações. Vamos mais para outras, de outros sites. O FAU, que é o Instituto Federal de Alagoas, ele tem um programa que fala sobre dois dedos de história. E aí, esse é um dado oficial, eles falaram sobre a cidade de São José da Tapera, né? Nos anos 90, ela ficou conhecida pelo baixo IDH e pela pobreza. Então, foi uma marca muito forte. Então, ela superou esse desafio, né? Essa marca de ser pobre e se tornou um dos principais municípios do Sertão Alagoano. Se destacando entre as 12 maiores cidades em área, né? E as 20 mais populosas do estado. Tapera, ela é conhecida assim, carinhosamente. Em 2017, fez 60 anos de emancipação política. Tem uma história bonita, né? Muitos alunos de Campos Santana do IEF, de Alagoas. Eles são da cidade de Itapera, né? De São José de Itapera. E lá, na cidade, ela é moldurada pela Caatinga. Tem cenários muito bonitos. E ela tem ali a Lagoa Caiçara, que é muito bonita. Tem uma paisagem muito impactante, ok? Então, nós temos as festas que são bem importantes, como os festejos de 200 anos de Alagoas e também a emancipação política. Nós vamos ver os dados que o IEF traz para a gente. Vamos começar da pobreza à evolução. Durante anos, o nome de município de São José da Tapera ocupou as páginas dos jornais e as reportagens de TV. É que, em 1998, a ONU divulgou o ranking do Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, de quase 5 mil municípios brasileiros e apontou a cidade como a mais pobre do país. Os dados eram realmente alarmantes. O índice de mortalidade era extremíssimo, com uma taxa de 148 mortes por mil nascidos vivos. Um dado que podia ser comparado aos países paupérrimos da África, como Angola, que lá estava envolvida numa guerra civil de décadas. Hoje, porém, a realidade é outra. O florescimento local fez a cidade a mais populosa do sertão, desbancando mais de 80 municípios em Alagoas. O salário médio mensal do Taperenses é o melhor da micro-região de Santana do Ipanema e o quinto do estado. A taxa de mortalidade infantil chega a 20 mortes a cada mil nascidos vivos e a escolarização alcança patamares elevados. São José da Tapéria está longe de voltar a ocupar aquelas manchetes de outrora. Um exemplo de transformar a história. Foi um exemplo, a cidade é um exemplo de transformação da sua própria história. E sobre a história, quem diria que uma pequena propriedade familiar escondida nos areais do sertão fosse se transformar num dos 12 maiores municípios em área e num dos 20 mais populosos de Alagoas? A história se encarregou de fazer isso com São José da Tapéria, que teve seu povoamento iniciado por volta de 1900, que a gente já leu. Antes disso, apenas a família Marciano vivia na região, dono da fazenda, mas foi a chegada de um residente da cidade vizinha de Pão de Açúcar que começou a escrever essa história. Afonso Vieira instalou a casa de comércio daquelas terras que rapidamente floresceu. Então, a gente já sabe essa historinha aqui e a gente tem que só memorizar. A pequena venda, em questão de poucos anos, deu origem à tradicional feira local que ganhou a aceitação de toda a região, com o trânsito de pessoas cada vez mais intenso e um potencial agrícola destacado. O lugar ganhou novos moradores em busca da exploração de atividades agropecuárias, as terras férteis e a proximidade com o Rio São Francisco, fizeram o município ter seu cenário preenchido com uma velocidade impressionante. Com essa mesma velocidade, começaram a erguer as tradicionais casas de Taipa, uma espécie de parede feita de barro, entrecortada por ripas de modo rústico. É esse tipo de habitação conhecido no Nordeste como Tapera, que explica a parte da toponimia do lugar. Toponimia é o nome, né? A construção da Capela de São José, onde os moradores alimentavam a fé, consumou a adoção do nome do município, nascia assim em São José da Tapera. O clima é tropical semiárido, é o clima do município, inserido na mesorregião de Santana do Ipanema, dentro da Caatinga Sertaneja. Com a média de precipitação anual superior a 400 milímetros, o período mais quente ocorre entre os meses de novembro a abril. Enquanto o inverno mais vigoroso costuma ocorrer entre maio e setembro. No verão a temperatura pode chegar aos 40 graus, enquanto no inverno já foram registradas temperaturas de 16 graus. Aqui nós temos a foto da Igreja Matriz, a paróquia de São José. Temos também a paisagem que exibe a Caatinga, o bioma característico do sertão Alagoano. A localização está a 31 quilômetros de distância do IFAO, Campo Santana, do Ipanema. O município de São José da Tapera limita-se ao norte com o senador Rui Palmeira, a sul com o pão de açúcar, a leste com Monteirópolis e a oeste com Piranhas. A distância da capital que muitas bancas pedem agora é 220 quilômetros pela rodovia AL 220, viu? Então, a mesma região, o clima a essa distância, certo? A cidade hoje é a 19ª mais populosa do estado dentre os 102 municípios de Alagoas. Aí, Praça da Cidade impressiona pela beleza, né? Muito organizada. Vamos ver aqui sobre a economia. Esse dado aqui, amarelo, ele, pra mim, ele está errado, porque ele fala que o gentílico é maravilhense. Eu acho que é raro aí na digitação, né? Aí, mas esses dados estão desatualizados. Temos que estudar os dados do Censo 2022, que está no site do IBGE, que a gente vai ver logo em seguida. A atividade agropecuária, que explica o florescimento inicial do município, com 10% hoje, não mais responde pela maior fatia do PIB, que representa a soma de todos os bens produzidos no município. Então, esse é o significado de PIB, viu? Na dianteira, aparece o setor da indústria, com 50% do PIB local, né? Então, a indústria é bem forte na cidade. O setor de serviços representa 40% do PIB do município. Na indústria, o município está entre os 17 Alagoas, que pasteurizam o leite produzido pelo estado. E na atividade agrícola, se destaca as culturas de milho e feijão, segundo dados do IBGE. O IDH hoje da cidade é 0,527, e o PIB per capita é de 7 mil, que isso aqui está desatualizado, certo? A gente vai ver no site do IBGE. Esse PIB per capita que algumas bancas hoje estão pedindo. O segundo melhor da mesorregião de Santana do Ipanema. Sobre as festas e manifestações culturais, no calendário cultural do município, figura com destaque a festa do Padroeiro São José, que acontece no dia 19 de março. Existem novenas, missas, parques de diversões, apresentações culturais e banda de pífano, que fazem a festa belíssima. No período, um bom número de visitantes vai até a cidade, em especial para participar da procissão que coroa o evento. Em setembro, tem outra festa, a festa de Nossa Senhora das Dores. Tem vaquejada, quadrilhas juninas e tradicionais bandas, como a banda marcial da Escola João Paulo II, que realiza um desfile cívico em alusão ao Bicentenário de Alagoas, nesse ano que foi feita essa reportagem, que isso ajuda a compor a cultura local. Então, essa banda bem importante que desfilou lá no Bicentenário de Alagoas. Aí, aqui, nós temos alguns depoimentos de estudantes que moram em São José da Tapera e estudam no IFAO de Santana. Aqui, nós temos a imagem da cidade, algumas imagens da cidade, o pôr do sol na Lagoa Caissara, olha aí, muito bonita, a cidade decorada para festas natalinas, tem a Igreja Matriz São José, a procissão de São José, que encerra a festa religiosa, mais tradicional da cidade, uma vista panorâmica da cidade, né, com a sua lagoa e o desfile cívico dos 200 anos de Alagoas. Aqui é o site da Prefeitura de São José da Tapera, tem uma foto, visão panorâmica da cidade, muito bonita, como diz o hino, né, entre morros e serras está a cidade de São José da Tapera. Aí, aqui, nós temos esse pôr do sol belíssimo na cidade, certa cidade de Porto Grande, certo, no sertão de Alagoas. Vamos ver a história da cidade no site do IBGE. Então, a história mesmo que a gente leu no site da Assembleia Legislativa, certo, colonização em 1900, a fazenda, fazenda da família Marciano, aí residia uma pessoa chamada Antônio Francisco Alves, seu Antônio Massuá, aí veio outra pessoa, Afonso Soares Vieira, da cidade de Pão de Açúcar, construiu o primeiro comércio, aí, dali, teve uma grande aceitação, fizeram uma feira, e essa feira foi se desenvolvendo, criando, então, uma comunidade, agricultores viram que aquelas terras tinham fertilidade muito grande, certo, e, dali, começaram a proliferar as casas de Itaipa, né, que veio o nome da cidade, né, Taperas, e, depois disso, fizeram a capela dedicada a São José, e deram o nome de São José da Tapera. Formação administrativa, distrito criado com a denominação de São José da Tapera, que é um povoado, né, que era um povoado, pela Lei 1473, de 17 de nove, de 1949, que estava sendo distrito de Pão de Açúcar. Em 1950, o distrito de Itapera ainda é distrito de Pão de Açúcar, e fica assim até 1955. Porém, com a Lei 2084, de 24 de dezembro de 1957, na véspera do Natal, ela teve a sua emancipação política aceita, e, daí, ela se desmembrou da cidade de Pão de Açúcar. Ela só tem um único distrito, que é o distrito Sede, não tem mais nenhum distrito. E a instalação, que é diferente da emancipação, ela foi no dia 1º de janeiro de 1959. Então, nós temos aqui que no dia 24 de 12 de 57, foi feita a emancipação. Porém, a instalação do município foi quase dois anos após, em 1959, certo? Então, se liga aí, que eles podem pedir a data da emancipação, a data da instalação, eu já vi banca pedindo isso aí. Em divisão territorial, datada de 1960, o município é constituído somente do distrito Sede, não tem outro distrito. Assim, permanecendo em divisão territorial, datada de 2007. Esses dados são importantes, por quê? Porque se aparecer algum dado divergente lá na prova, você pode citar esses sites que eu estou falando para vocês, como recurso, certo? Como recurso contra a questão. Vamos aqui em relação à população. A população tem quase 31 mil pessoas, 30.604. Memoriza esse número, que geralmente eles pedem, viu? Então, o gentílico também pede, é Taperense. Aqui em cima, perto do código do município, e perto do aniversário da cidade, tem o gentílico. O gentílico é Taperense. E o aniversário da cidade é dia 24 de dezembro, como a gente já viu, é emancipação política. Aí, a população é quase 31 mil pessoas, ou 30.600, vocês aproximem os dados para memorizar. E a densidade demográfica é 62,35 habitantes por quilômetro quadrado. Não é tão grande, né? Tem cidade que tem cento e tanto, mas mais ou menos 60 habitantes por quilômetro quadrado na cidade de Itapera. Em relação à pirâmide etária de 2022, nós temos que a cidade é formada por jovens e adolescentes, viu? De 15 a 19 anos, é a maior quantidade de pessoas que tem na cidade, uma população economicamente ativa. Já em relação ao rendimento de trabalho, a cidade, ela vive com 1,9 salários mínimos, quem tem carteira assinada e trabalha mensalmente, seu salário é esse, 1,9 salários mínimos, um dado em 2022. Porém, a quantidade de pessoas ocupadas com carteira assinada é de 3.660, né? É 11,96% da população. A população é quase 31 mil pessoas. Então, nós vemos aqui que tem muita pessoa ainda que não tem carteira assinada. E o percentual de pessoas que vivem com até meio salário mínimo é alto, né? É quase 60%. É 56,8%. Então, o percentual da população que tem até meio salário mínimo como renda mensalmente e ganha meio salário mínimo é de quase 60%. É 56,8%. Viu? Então, precisa de política pública, de geração de renda e trabalho para mais gente da cidade. Já em relação à educação, a taxa de escolarização de crianças e adolescentes do ensino fundamental e do ensino médio é de 96,6%. Isso é um dado de 2010 que pode ter melhorado ou não, certo? O IDEB é 5,6% no ano de 2021 para os anos iniciais que é para estar em 6% no ano de 2024. Então, a cidade investe bastante em educação. O IDEB dos anos finais, que é do sexto ao nono ano, né? É também responsabilidade da prefeitura. Tem o IDEB bom também, 4,7%, ok? E os anos iniciais é do primeiro ao quinto ano. Nós temos aqui que a matrícula, a quantidade de matrícula em 2023 é 5.243 para o ensino fundamental competência da prefeitura. Já o ensino médio competência do Estado é 1.280 matrículas. Tem 308 professores no ensino fundamental e no Estado, para o ensino médio, tem 69 professores. Tem 26 escolas do ensino fundamental competência da prefeitura e 4 escolas do ensino médio, que é competência do Estado. Em relação à economia, o PIB per capto, antigamente era 7 mil, agora está em 10 mil. 10 mil, 251, 63 reais. Aí, algumas bancas estão pedindo esse número, viu? Algumas bancas estão pedindo esse número, aí é bom a pessoa memorizar, certo? Então, está quase 10 mil e 500, ou 11 mil. Vocês que sabem como fazer para memorizar. Nós temos o IDH, que é 0,527, ainda um dado em 2010, não foi atualizado. O total de receitas brutas realizadas, 158 milhões. Agora, o total de despesas aí é muito, 229. Então, as transferências correntes, percentual em relação a receitas brutas, correntes realizadas, é de 87,69%. Ela recebe ajuda do governo federal, do governo estadual, tem sua receita própria. Em relação à saúde, é 9,31 óbitos por mil nascidos vivos, o valor, a quantidade de mortalidade infantil, dado em 2022. São 13 estabelecimentos do SUS, que trabalham pelo SUS, pode ter aumentado ou não, porque é um dado em 2009, certo? E está se fazendo um trabalho belíssimo para diminuir a mortalidade infantil. As pessoas que trabalham com a saúde, os profissionais da saúde, estão fazendo um trabalho belíssimo. Já em relação ao meio ambiente, aqui o que é que eles vão pedir? O bioma, caatinga, viu? A classificação 2009. Sistema Costeiro Marinho não pertence por não ser litoral. A área urbanizada, ela é de 4,71 quilômetros quadrados. O esgotamento sanitário tem pouco na cidade, é um dado em 2010 que pode ter mudado ou não. A arborização de vias públicas, é um dado também de 2010, ela é de quase 95%, 95,1%, sinal de que é uma cidade bastante arborizada. O esgotamento sanitário está ligado diretamente com a urbanização de vias públicas, ruas, calçadas, etc. Quando o esgotamento não existe, a urbanização de vias públicas também não existe. É 0,7%. Pode ter aumentado ou não, mas é o dado que tem aqui. Se tiver aumentado, a prefeitura deve enviar esses dados para o IBGE para mudar aqui. Então, o bioma, que é o que eles mais pedem, é a caatinga. Já em relação ao território, o território é grande, 490,879 quilômetros quadrados. Muitas bancas pedem isso aqui, viu? Então, se liga aí nesse dado, no dado também da mesorregião, que é o sertão alagoano e a microrregião, que é Santana do Ipanema. Eles pedem isso. A região intermediária é a Arapiraca. A região imediata é o Pão de Açúcar, Olho d'Água das Flores, certo? Então, tem que estudar essa parte aqui, viu? Centro local é a hierarquia urbana, porque não tem distrito. E a região de influência é a Arapiraca, capital regional C, viu? Porém, aqui o que mais pede é a mesorregião, microrregião, região intermediária, imediata, certo? E a área territorial. São José da Tapera é um município de Alagoas, que fica a 240 quilômetros da capital, Maceió, certo? Tem aproximadamente 65 sítios e 5 povoados. Porém, nenhum deles aparece no IBGE, viu? Como eu já disse para vocês, ele é constituído de um distrito, que é o Distrito Sébio. A colonização de São José da Tapera foi iniciada em 1900, como a gente já leu essa história, né? Da família Marcião, essa fazenda que tem lá. E depois, chegou um homem de pão de açúcar, chamado Afonso Soares, fez uma bodega, uma casa de comércio. Depois dele, muita gente foi aceitando essa feira, se desenvolveu, e a lei começou a proliferar as casas de Itaipa, as Taperas. Foi elevada a condição de município no dia 24 de 12 de 1957, com a lei 2084, se desmembrando de pão de açúcar. Isso aqui tudinho está no IBGE. O clima é tropical, com a estação seca, né? É semiárido, né? Tropical quente, semiárido. As festividades do município, a festa do Padroeiro, São João, 24 de junho, São José, 19 de março, e Nossa Senhora das Dores, 15 de setembro. Vamos fazer uma breve revisão. Então, o gentílico é taperense, o hino e a bandeira já coloquei aqui, está lá no início do vídeo. Os municípios limítrofes são esses aqui, Carneiros, Santana do Ipanema, Piranhas, Pão de Açúcar, Monteirópolis, Senador Rui Palmeira e Olho d'Água das Flores. A distância até a capital é aproximadamente 240 quilômetros, a emancipação política 24 de dezembro de 1957, o clima é tropical com a estação seca, a altitude é 200 metros acima do nível do mar. A população de São José da Tapera, segundo o G1 Alagoas, é de 30.604, né? Segundo o IBGE. Na cidade tem 3,21 moradores por residência. Algumas bancas estão pedindo a colocação da população em relação ao estado. Então, ela está na 20ª colocação no estado, né? De população, né? De cidade mais populosa. Então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, coordenador Marco Nildo Viegas. Isso me motiva a fazer mais vídeos assim. Também, se você puder dar uma força aí, eu vou agradecer muito. E também, quando passar a prova, volta aqui. Também, se você não puder agradecer. Me coloque nas suas intenções, pedindo a Deus sempre para que me dê mais disposição a fazer vídeos assim e abençoar mais pessoas para terem seu emprego público, que é esse o meu objetivo neste canal. Tchau.